Eu queria criar um parque com 30 assuntos e comecei a fazer entrevista com os empresários, a Maria de Empresários, que estava montando um projeto dentro de uma nova tecnologia. Não que seja a tecnologia igual hoje, atualmente, mas já tinha grandes melhorias. Começava a entrevista explicando como é que é o benefício da associação em termos de entidade com apoio político, que podia pedir alguma coisa ao governo, que tinha apoio da própria sociedade. Então, a APAC é uma coisa muito importante. Mas eu explicando para o indivíduo, na hora que chegava no final, eu falava com ele assim, você vai entrar para a associação, aí ele virava para mim e disse, quanto vocês vão pagar na cachaça? Então, depois de duas horas, no mínimo. Confundir a associação com cooperativa? Provavelmente. Eu acho que poderia ser isso. Porque tem que deixar claro que a associação não tem fins lucrativos. Exatamente. Exatamente.